Seguinte, você precisa ver essa história com a gente, hein? Uma professora de 58 anos e o namorado virtual dela trocaram mensagens durante 4 anos. E de repente, resolveram se casar. Não. A mulher organizou a tão sonhada festa de casamento, só que algo deu errado. Será que atrapalhou essa história de amor? Maria Aparecida Gonçalves tem um sonho, se casar. Está prestes a realizar o que planejou durante uma vida inteira. Aos 58 anos de idade, vive um grande amor. É o primeiro homem que eu amo, que ele fala, eu te amo. É um romance virtual, com trocas diárias de mensagens carinhosas. Bom dia, meu amor. Eu te amo. Embora a gente não se viu pessoalmente, mas as coisas que ele fala, toca meu coração. E nasceu um amor, um amor puro. Já são longos 4 anos de relação à distância. Maria faz de tudo por esse homem. E só espera em troca um amor puro, sem interesses materiais. Trabalhei, eu me formei, estudei, me formei, sou professora. Eu tenho a minha aposentadoria, tirei minha carteira de motorista. Eu nunca dependi de um homem para viver. Para Maria, o noivo, mesmo longe, sempre se faz presente. Compartilha com ela os problemas e a trajetória de vida. Um homem viúvo fala que tem uma filha. O amor nasce não pela aparência, você fisicamente, você tocar numa pessoa. A convivência ali, todo dia, você conversando de manhã, de tarde, de noite. Você acorda, bom dia, minha linda. Bom dia, meu amor. O homem gosta de se sentir amada, a mulher acordar de manhã e falar com ele, bom dia, meu amor, eu te amo. Você é minha vida. Apaixonada, Maria se vê mais envolvida do que nunca. Nós começamos a ficar sério, o que eu comecei a descobrir. Isso no mês de janeiro de 2019. Eu já não parava de pensar nele. Eu ficava doida que ele mandasse mensagem para eu conversar com ele, saber como é que ele está. Então eu descobri que eu estava amando. Uma coisa, um sentimento que eu nunca tinha sentido. Um dia, esse homem fala o que Maria quer escutar. Eu vou realizar seu sonho de me casar com você. Você vai vestir seu vestido. Você vai ter a sua festa. Mandou eu fazer alugar o buffet. A pedido do noivo, ela planeja a festa e faz uma lista de 60 convidados. Queria pãos, vinhos, coisas finas. Ele falou, eu sou um homem, amor. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de coisas finas. Então, pelo modo que ele fala, é um homem que gosta de coisa boa. A filha dele mesmo falou, mãe, o meu pai gosta de comida, é boa. De detalhe em detalhe, o tão sonhado vestido. Ele veio dos Estados Unidos. São os últimos preparativos da noiva para esse dia tão especial. Maria faz o cabelo, a maquiagem e fica deslumbrante, pronta para o grande dia. Maria, você está do jeito que sempre sonhou? Eu. É o meu sonho. Uma professora de 58 anos tinha um sonho, casar com um namorado virtual. Depois de muitas mensagens trocadas, eles decidiram marcar a data. Ela comprou o vestido, organizou a festa. Como você viu na primeira parte, tem algo ali que deu errado, né? E obrigou até a Maria Aparecida a mudar de cidade. Agora, o que é que aconteceu? E quem é esse noivo misterioso? Faz quatro anos que a professora aposentada, Maria Aparecida Gonçalves, vive um romance virtual. Good morning, my love. I love you. As mensagens são de Richard, um noivo dela. Um homem que se conecta com a mulher somente por mensagens e celular. Que ele não pode viver sem mim, sabe? Que eu sou a vida dele. Então, e sempre que eu estou ativando. Maria vive em Juiz e Fora, interior de Minas Gerais. Mas a relação começou quando ela morava na cidade vizinha Lima Duarte. Aos 58 anos de idade, essa mulher encontrou o grande amor da vida dela. É o primeiro homem que eu amo, que eu sinto que eu sou capaz de tudo. A conexão entre eles fica mais forte quando Richard conta para Maria que é um homem importante. Ele diz trabalhar para o serviço de espionagem norte-americano que atua na Síria, região que vive em guerra, a 10.600 quilômetros do Brasil. Richard diz que é mantido num cativeiro e pede ajuda para Maria. Fala que precisa de dinheiro para negociar a liberdade. Caso contrário, será morto. Falei que não tinha, que eu era pobre, que o dinheiro que eu ganhava não dava. Mas Richard insiste, diz que a vida dele depende desse pagamento. Sensibilizada, Maria resolve ajudar. Ela começa a fazer transferências mensais para diferentes contas bancárias repassadas pelo noivo. Tira dinheiro de onde pode, da aposentadoria, de empréstimos, até começar a vender tudo o que tinha. Móveis, eletrodomésticos, televisores. Maria, quanto de dinheiro você deu para esse homem? Eu calculo mais ou menos uns quase 300 mil reais. Mas quem é esse homem, cheio de conversa e detalhes que impressionam? Daqui a pouco, você vai saber algo intrigante sobre Richard que mudou completamente essa história. E por que Maria precisou mudar de cidade. Uma história, aliás, direcionada para o casamento. Depois de dois anos de relacionamento virtual, Richard toca num assunto que mexe com Maria. Eu vou realizar seu sonho de me casar com você. Você vai vestir seu vestido. Você vai ter a sua festa. Mandou eu fazer alugar o buffet e falou, não importa quanto que vai gastar. Ele deu a notícia no dia do aniversário de Maria. Mas o presente não era só esse, não. Richard disse que havia enviado um pacote, também dólares, para ela dar início aos preparativos à festa. Maria contou que recebeu uma ligação de uma funcionária da alfândega, dizendo que havia um pacote em nome dela para ser retirado. Mas precisava pagar uma taxa de 4.500 reais. Mas eu não tenho esses 4.500 na mão. E aquilo foi passando, ela assistindo, aí vai eu. O que eu tinha? Eu tinha uma caixa cheia de joia, de ouro. Vim de tudo. Maria nunca viu tal pacote. Richard, dá desculpas. Explica que houve um engano e que iria resolver. Até lá, pede para a noiva organizar a festa de casamento, com a promessa de que ele seria solto em breve e chegaria a tempo para o grande dia. Maria segue com os preparativos. Faz a lista. O vestido escolhido é este, um modelo importado dos Estados Unidos, no valor de 3 mil reais. E o orçamento da festa, segundo Maria, ficou em torno de 30 mil reais. Aí ia ter o churrasco, o bolo, tudo. Tudo que teve casamento. Ele queria pão, vinhos, coisas finas. Ele falou, eu sou um homem, amor. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de coisas finas. Mas, no grande dia, Richard não aparece. E tudo que Maria planejou a vida inteira, vira uma grande decepção. Maria cancela o casamento e vende o vestido importado. Envergonhada, ela deixa a cidade de Lima Duarte e se muda para este prédio em Juiz de Fora. Aqui, ela vive com um pai, um senhor de 84 anos que não quer falar dessa história. O apartamento alugado pertence à família de Fátima e de Maria Alice, as melhores amigas de Maria. Ela virou uma prisioneira do amor. Como ele falou que amava ela, que ela perdoava ele várias vezes. Eu cansei de falar com ela que era golpe. No momento que ele fala para ela que está passando muita fome, muita coisa, entendeu? Então, ela acha obrigação de mandar dinheiro para ele. Então, ela acha que tinha que ajudar ele. Mas, só que no momento, a gente viu que não tinha nada disso. A gente tenta falar até ela várias vezes. Ela ama ele, ama ele muito. Então, ele usa desse amor que ela tem por ele. Desconfiada, Maria resolve procurar a polícia para denunciar o próprio noivo. O Domingo Espetacular teve acesso aos três boletins de ocorrência registrados por ela. Eu fiz os boletins de ocorrência para que a justiça procure resolver isso para mim. Tem que ser feita a justiça, porque não pode ficar assim. Durante as gravações, flagramos Maria falando com o suposto Richard em vários momentos. Enquanto a gente está gravando com a Maria essa reportagem, o Richard, o homem que se diz noivo dela, o amor da vida da Maria, tem mandado mensagens aqui no aplicativo, no celular e mandou agora, inclusive. Ele falou que está preocupado porque dia 14 é o prazo que o homem deu para ele, para mandar depositar os mil reais, para poder liberar o documento da soltura dele. Maria fica confusa. Durante os dois dias com a nossa equipe, ela oscilou bastante. Uma hora acreditava ser vítima de um golpe. Ele destruiu todos os meus sonhos, todas as expectativas que eu tinha de um dia ter uma família. Em outra, era novamente dominada pelo coração. Mas ele existe então. Ele existe. Eu não quero acreditar que ele seja uma faça. Chamamos um perito em crimes digitais que fez uma minuciosa pesquisa sobre o namoro de Maria e Richard. Como foi uma relação muito longa, a gente está falando de um caso que ele vem desde 2018. Nesse período todo, ele foi deixando diversos rastros. Então, esses rastros que foram deixados, eles permitem que se investigue e se chegue até a apuração de autoria. O que o perito descobriu é revelador. Já é possível ter certeza que não se trata de uma única pessoa. Ele é um golpe muito bem armado, com abertura de contas em nome de laranja, com a participação de diversos indivíduos ali para receber e transferência de valores. Então, se trata de uma quadrilha. Existem diversas pessoas envolvidas. Descobrimos também que o homem que aparece na foto usada por Richard, o verdadeiro nome dele, é Joseph Lauren Lengel. Ele é um general aposentado de quatro estrelas da Força Aérea dos Estados Unidos, casado e pai de família. Ele não quis gravar entrevista, mas disse à nossa equipe que não é a primeira vez que é procurado pelo mesmo motivo. A foto dele foi usada para dar centenas de golpes em mulheres. A produção do Domingo Espetacular também teve acesso a um vídeo do piloto com a esposa. Mostramos para Maria. Ele alega que eles são gêmeos. Apesar de tantas evidências negativas sobre esse homem, Maria ainda segue em dúvida. Daqui a pouco, Maria vai voltar à cidade onde morou para encarar o passado. Quatro em cada dez mulheres já foram vítimas do chamado estelionato sentimental. Os dados são da organização não governamental Era Golpe, Não Amor. Mas por que as vítimas desse tipo de golpe têm tanta dificuldade em aceitar que os relacionamentos não são verdadeiros? Conversamos com uma caçadora de golpistas. A vítima, muitas vezes, ela não sai, mesmo sabendo que é um golpe, porque ela está apaixonada. Ela gosta de ouvir tudo aquilo que ele fala. A carência é muito grande. Ela acorda com um bom dia. É uma pessoa que se preocupa o que ela faz, o que ela come, aonde ela foi, como ela está de saúde. Todo dia ela ter aquela atenção, aquele cuidado, aquele carinho, ela vai sair daquilo para que você está fazendo bem para ela. Nem que ela tenha que pagar para ouvir isso. Acompanhada da nossa equipe, Maria aceita voltar à cidade onde ela passou o momento mais difícil da vida, em Lima Duarte, interior de Minas Gerais. Depois de dois anos, ao lado da amiga Maria Alice, ela reencontra uma velha conhecida. Regina comprou vários itens domésticos da antiga casa da Maria para ajudá-la a juntar o dinheiro que enviava para a Richard. Claro que ela tinha se suicidado. E por quê? Com qual motivo falaram? Por causa do rapaz, né? Que ela estava muito apaixonada. Na antiga cidade, mais uma surpresa. Ela descobre que o vestido de noiva comprado para o casamento, aquele que veio dos Estados Unidos, está à venda num brechó. É esse, Maria? É. O vestido que Maria usou para gravar a nossa reportagem é um modelo parecido. O original ficou o tempo todo na loja e nunca foi usado por mulher alguma. Até agora. Vou comprar ele de volta e vou guardar ele. Vai mesmo, né? Porque o dia que apareceu o Príncipe Encantado, eu tenho ele. Porque aí eu não vou precisar vender ele mais para poder ajudar ninguém. Vai ficar guardado para o seu amor? O meu amor? E quem é esse amor? Aí agora, só Deus que sabe quem vai ser o meu amor. Porque esse, até agora, ele fez eu acreditar que ele era o meu amor. Mas olha só, se você quer saber mais sobre o estelionato do amor, como se proteger e o que fazer, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e veja o conteúdo extra. E aí E aí E aí